Salve galera, marota do meu Brasil, tudo bem com vocês? Estou no Parque Vila Lobos e hoje eu vou brincar de pega-pega Vou brincar de pega-pega com as pessoas Como será que as pessoas vão reagir quando são convidadas para brincar de pega-pega? Vamos ver então, mas antes não se esqueça de deixar o like marotíssimo nesse vídeo Para ajudar o vídeo a ter mais views Não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar o canal a chegar em 1 milhão de inscritos E também não se esqueça de ativar o sininho de notificações para receber as notificações Maravilha? Agora vamos brincar de pega-pega Vou brincar de pega-pega? Não? Ah, eu vou Cara, está com você Peguei Agora vai estar com você Não, agora é com você Vocês querem brincar de pega-pega? Está com você O que? A brincadeira A quem é brincadeira é essa? É, pega-pega Eu pego, está com você Toma surto? Agável, é um convite quase irrecusável Então vem Uma pessoa só tem que pegar Tá bom, uma pessoa Uma pessoa pega duas Aí quem pegar É o clássico O que pega, pega? É o clássico Pega ela Ou que pega ou que pega Peguei Está com ela Opa Está com você Está com você Peraí! Agora corre! Dois, um... Tá com você! Tá com ela! Agora você tem que me pegar! Não é isso? É! Então... Posso falar uma coisa antes de começar aqui? Tá com você! Tá com você! Não! É isso? Você quer me pegar? É isso? Você quer brincar de pega-pega? Ó, te dou a chance aqui pra você, ó! É uma pegadinha, cadê a câmera? É pega-pega! Não é pegadinha! Aí, ó! Você curte correr? Tá com você, então! Sabe aquela brincadeira pega-pega? Que a pessoa encosta em uma pessoa e quem for encostar tem que sair correndo atrás? Sim! Mas não vai ser! Tem um lugar que brinca aqui! Eu acho que é lá na frente! Lá na frente? Então, mas o pessoal de lá falou que o lugar era aqui! Tá com você! Eita! 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 Tchau! Na verdade é meio que uma pegadinha assim! Tchau, tchau! Tem uma câmera em algum lugar! Eu imagino! Tem! Onde será que ela tá? Acho que a pergunta é qual seria a reação de uma pessoa sendo convidada pra brincar Uma brincadeira... Exatamente isso! A câmera tá ali, ó! É verdade! É verdade! Ali, ó! Tá vendo? Exatamente isso! Exatamente isso! Ele corre muito rápido, cara! Não dá, não dá! Acabou a brincadeira? Hã? Acabou? Acabou, velho! Mas valeu pra brincar! Acabou nada! A gente peguei! Pegou, peguei! Pegou, peguei! Eita! Malandrinho! Eu tenho um Instagram que se chama John Leitão, se quiser seguir! Então eu falo pra você o meu Instagram, mas na verdade eu quero que eles vejam pra eles também seguirem no Instagram! Tá bom! É John Leitão o meu Instagram! Tá bom! Entendeu? E eu também aproveito e falo pra eles se inscreverem no meu canal no YouTube! Que é só ir aqui embaixo se inscrever, né? E também ativar o sininho de notificação! Não é verdade? Sim! É verdade! Então tá bom! Um grande beijo pra vocês e até a semana que vem! Tchau!